Se tem uma parada que eu sempre gostei na minha vida foi livro Eu sempre gostei de ler Eu lembro que a primeira vez que eu entendi que eu era apaixonado por leitura Foi quando eu fui pra escola da minha mãe Minha mãe é professora da prefeitura Eu tinha 8 anos de idade E aí minha mãe ia precisar trabalhar à noite corrigindo prova E eu ia ficar lá com ela Porque meu pai tava trabalhando E aí o que aconteceu? Eu tava andando pela escola Fui na sala de uma amiga dela E a amiga dela tinha uma caixa de livro Ela falou, ah, fica lendo aí Eu lembro que eu li, sem brincadeira Umas 4 horas seguidas Eu peguei e comecei a ler e li um monte de livro Porque livro infantil você lê muito rápido, né? E aí foi quando eu me liguei que, mano, eu pirava em livro A partir daí minha mãe me levava pra Bienal comprar livro Eu pegava livro da biblioteca Cara, eu mesmo Acho que era o único amigo meu que tinha cartão da biblioteca do bairro Lá no Parque da Moca E frequentei a biblioteca no Parque da Moca Li muita coisa E eu sou apaixonado por leitura E no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês um pouquinho da minha coleção de livros Esse vídeo tá meio caótico Porque eu tô mostrando uns livros que tem no escritório Uns livros que tem na minha casa Então tem um monte de livro Alguns livros não tão organizados Peço desculpas Mas eu acho que vale a pena aí mencionar pra vocês E mostrar um pouquinho aí da minha paixão por leitura E algum pouquinho aí da minha coleção de livros Essa daqui é minha coleção de livros aqui de casa E eu tenho essa estante daqui de livros Tenho mais essa outra estante daqui Mano, livre e mexe tem uns livros aqui perdidos nas minhas coisas, tá ligado? E também tem mais livro aqui na minha escrivaninha Mas esses daqui são meus livros de desenho O primeiro livro que eu acho que vale destacar que eu tenho aqui na minha coleção É esse daqui Que mano, vai ser muito difícil tirar ele Mas é a coleção completa com todas as tirinhas do Calvin e do Haroldo Eu sou muito fã do Calvin e do Haroldo Esse aqui é um box gigante Que eu ganhei de presente com todas as tiras do Calvin e do Haroldo Putz, esse aqui eu também ganhei de presente, eu adoro Que é um livro com uma série de ilustrações São várias ilustrações de como eles fizeram alguns filmes da Disney Tem aqui alguns quadrinhos do Walking Dead Cara, esses livros aqui são maravilhosos Preciso recomendar pra vocês Que é do Bernard Cornwell Que é um autor que eu amo Essa aqui é a trilogia do Rei Arthur Esse autor é o cara que escreveu os livros daquela série Last Kingdom Então ele é um puta de um autor fodido Eu sou apaixonado pelo Cornwell Fundação do Isaac Ismael É, cara, ficção científica gostosíssima de ler Vê de Vingança e Watchmen No meu cantinho do Alan Moore aqui Como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood Ele conta a história do Steven Spielberg Do Francis Ford Coppola, do Prodidor Chefão Do Star Wars, baita de um livro Por falar em Star Wars, outro livro que eu amo Esse daqui ó Como Star Wars conquistou o Universo Esse livro é muito legal porque ele conta o impacto cultural do Star Wars Então ele conta como Star Wars foi de um filme Pra se tornar uma franquia milionária Com um bonequinho, com um jogo, com um série Esse é um livro muito legal, assim Conta muita história de bastidor Um monte de coisa maneira, assim Quem é fã de Star Wars tem que ler esse livro daí Que ele é muito completinho É um tesão de livro Minha coleção de Akira completa Foi lançada pela JBC esse ano Baita de uma coleção, uma edição maravilhosa que eles fizeram Esse aqui foi um livro que eu comprei em Londres Todos os livros do Sherlock Holmes Em um livro só Eu tenho algumas raridades Tem um almanac de cinema aqui do Omelete Esse aqui pouquíssimas pessoas tem Sou muito fã do Omelete Esse daqui é um dos meus quadrinhos favoritos da vida, velho Eu sou apaixonado por Bone E essa é uma versão completa do Bone São todas as aventuras Esse aqui é um quadrinho dos anos 90 Minha coleção também tem Tem muito, muito, muito livro técnico Então tem 5 lições de storytelling TED Talks, Story Roteiro do Doc Comparato Esse aqui eu roubei do meu professor Toshio Do conservatório, que era onde eu estudava Toshio, desculpa Tô com o livro até hoje, viu professor? Um dia eu te devolvo Um dos meus livros favoritos Band of Brothers Ótimo livro, ótima série Quem gosta de Segunda Guerra Tem que ler esse livro daqui Antes de continuar esse vídeo daqui Eu quero deixar um recadinho pra vocês Se você gosta de livro Se você é apaixonado por ler Se você é uma pessoa que gosta bastante de ler Eu tenho que fazer uma indicação pra vocês Que é da Amazon Prime A Amazon a gente já conhece Mas a Amazon Prime é um serviço que eles têm Que oferece pra você uma série de vantagens Dentro de todas as plataformas da Amazon Então, por 10 reais por mês Você tem acesso a Prime Video Que é um serviço de streaming Com uma porrada de série e filme maneira Eu já fiz a indicação de alguns deles É só você clicar aqui em cima Você tem entrega com frete grátis Em diversas partes do Brasil E entrega expressa grátis também Então você já tem o serviço do Prime Video E aí se você for comprar um livro pra você Você ganha entrega grátis também Dependendo de onde você estiver no Brasil Mas, cara, é incrível Porra, maravilhoso O quanto a gente gasta de frete no Brasil Ter frete grátis é maravilhoso Tem acesso a Twitch Prime Onde você tem acesso aí A um monte de benefícios da plataforma Twitch E tem acesso a uma série de produtos Com descontos pra cliente Amazon Prime Então tudo isso ainda por 10 reais Vai somando as coisas aí E o mais interessante também Tem acesso a uma porrada de livros E-books de graça Tudo isso nesse pacotão Então você pode ver série Pode ler livro Pode ouvir música Tem o serviço de música da Amazon também Ter desconto em compras E frete grátis em tudo isso Então se você quiser ter uma coleção de livros Por R$9,90 por mês A minha indicação pra você é a Amazon Prime Vou deixar um link na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado pra você clicar Se você quer começar a desenvolver um hábito de leitura Esse é um excelente caminho pra você, cara Porque você assina um serviço Que oferece uma série de vantagens É muito barato Olha pra concorrência Com isso você não consegue chegar na metade Do que eles oferecem E você ainda consegue ter acesso A uma porrada de livro Uma porrada de leitura boa Quem me conhece sabe que eu tenho um Kindle Eu tenho essa coleção de livros daí Mas vocês não tem ideia A porrada de livro que tem no meu Kindle Inclusive, ó Olha meu Kindlezinho aqui, moleque Mano, eu sou apaixonado pelo meu Kindle Uma das melhores compras que eu já fiz na minha vida Fui muito feliz de estar fazendo essa parceria aqui com a Amazon Então se você quiser ser feliz Ter acesso a milhares de livros Milhares de filmes e séries Entrega gratuita Descontos Conheça a Amazon Prime Clica aqui no link que vai estar Na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Eu tenho poucas coleções de mangá completa Aliás, quem quiser me doar A coleção do Roroni Kenshin e do Dragon Ball Eu tô aceitando, viu? Mas esse daqui foi o primeiro quadrinho que eu comprei com um salário meu É uma baita de uma HQ Incrível Eu também tenho esse daqui que é as obras completas do Lewis Carroll Que é o autor do Alice no País das Maravilhas Essa daqui é uma baita de uma indicação pra vocês Que é Guerra Mundial Z É o livro que baseou o filme Mas o filme não tem nada a ver com esse livro daqui Cara, eu tenho essa edição daqui do Jurassic Park Olha Olha que edição louca Minhas coleções de Game of Thrones Esse livro daqui é um dos livros clássicos de moda Um dos poucos livros de moda masculina que você encontra por aí Guia do Mochileiro das Galáxias Amo esses livros daqui Tem um, dois, três, quatro, cinco E o seis Que não é bom Não leiam Esse aqui é muito ruim Eu tenho um livro do How I Met Your Mother Que eu ganhei Esse aqui é um box Que eu comprei também no intercâmbio Porra, apaixonado por esse livro daqui Sou apaixonado por O Senhor dos Anéis Essas aqui são as versões em inglês Eisner e Miller É uma entrevista do Will Eisner e do Frank Miller E é um papo que os dois tiveram juntos Ela foi inteira transcrita Sangue frio do Truman Capote Gosto muito desse livro Foi um dos livros que eu tive que ler na faculdade também Obrigatório Todas as obras completas de William Shakespeare Também outro dos meus autores favoritos daqui Complete Works ao William Shakespeare Vou mostrar esse outro tisorinho daqui Que é uma HQ Do Dave Gibbons Que é um dos autores de Watchmen Que está autografada Aqui na minha coleção de livros de ilustração Tem um monte de coisa Primeiro que eu quero mostrar é essa daqui Esse aqui é um livro Que é só do cara que fazia Os pôsteres Dos filmes do George Lucas e do Steven Spielberg É todo o trabalho dele Olha o De Volta ao Futuro, mano É todos os trabalhos dele De ilustração Todos os esboços A história de cada um dos esboços E aí como vai Pra virar isso daqui, tá ligado? Então ele vai meio que contando todo o processo dele Flintstones Esse aqui eu vi no cinema, cara Imagina que legal você poder ler A história de como ele compôs a capa De quais são as ideias dele E aí você vai embora, tá ligado? Tipo os Star Wars Aí puta Aí é tesouro total Hellboy Olha que linda Essas pinturas desse maluco, mano Olha essa pintura, cara Isso aqui é maravilhoso, mano E o segundo que eu adoro É esse daqui Que é Draw to Life Que é do Walt Stanchfield É o cara que ele dá aula de ilustração Dava aula de ilustração dentro da Disney Então esse aqui é o livro dele Com o que os alunos dele transcreveram das aulas dele Com todas as aulas que ele dava dentro da Disney Explicando quais são os processos pra você fazer uma animação E eu gosto muito de entender como é que faz a animação Porque isso me faz apreciar um pouquinho melhor Cara, esse daqui é um tesouro, cara Se você é desenhista Esse livro daqui é incrível A outra parte da minha coleção Fica aqui no escritório do manual Aqui eu costumo deixar alguns livros Que eu uso mais Quando eu preciso estudar Pra um tema de vídeo Por exemplo Um que eu gosto bastante É esse manual de estilo Da Squire Ele tem uma série de histórias Tá vendo? Sobre como foram feitos alguns É... Foram criadas algumas peças de roupas masculinas Quais são algumas dicas pra usar ela Como que elas funcionam Então ele é um livro bem legal Sobre moda masculina É tipo, é bem, bem massa Isso daqui Tem esse daqui do Tom Brady Que foi um livro que a gente ganhou Que é sobre a metodologia dele É um livro sobre o jeito como ele treina Como ele pensa e tudo mais Esse outro daqui, ó Ícones na moda masculina Ele é só sobre peças de roupa Que marcaram a história Tipo, qual que é o contexto histórico deles Como eles surgiram Cara, esse livro daqui Ele é maravilhoso, cara Tipo, esse aqui é um puta de um livro Tem esse daqui incrível Que é o Aranhaverso Quem me segue sabe que eu sou bem fã do Homem-Aranha Talvez não seja a minha história favorita do Homem-Aranha Mas é uma história muito divertida Eu gosto bastante Acabou dando origem ao filme aí Tem um livro sobre bonsai Você vê que a gente ganhou completamente por acidente Veio num job que a gente fez Acabou vindo esse livro daqui Tem aqui meus guias de estilo da VIP Puta, que saudade desses guias daqui Uma breve história da humanidade Sapiens Esse livro daqui é incrível Ele é um livro muito sobre sociedade moderna Sobre como o mundo foi criado Como a nossa sociedade foi criada Então esse aqui é uma análise muito bacana Mas ele é super gostoso de ler Fica aqui a recomendação Esse aqui foi um puta de um livro É um livro do Samuel Guardei no armário Querido Samuca Saudades Bom, Harry Potter é outra série que eu sou muito fã Eu acho incrível As capas dessa série daqui Elas tem uma pegada mais infantil Mas eu acho muito bonitinha Olha que fofinha Essa aqui da câmera secreta As ilustrações são maravilhosas Eu li todos os Harry Potter Eles emprestados de biblioteca Então eu não tinha nenhum Harry Potter Até o ano passado E eu acabei ganhando essa coleção Fiquei muito feliz Eu lia muito livro de biblioteca Principalmente na biblioteca da faculdade Era muito livro emprestado de amigo Leia muito livro digital E às vezes eu termino de ler um livro E falo Não, mano Eu vou comprar esse livro Porque eu gostei pra caralho dele E aí o próximo que eu quero mostrar pra vocês É esse cantinho daqui Que é um cantinho muito especial Da minha coleção de livros Nesse cantinho daqui Ficam boa parte dos meus livros de capa dura E meus livros da Dark Side Quem não quer ser Dark Side Ela é uma baita de uma editora Eles trabalham muito com livro de suspense Livro de terror Então eles tem essa série daqui Que é só sobre serial killers Então tem um BTK Tem o Killer Clown Tem Ghost Story Que é um livro que a galera ama muito Tem Love Kills do Danilo Berucci também Que é uma HQ de vampiro Cara, tem um monte de coisa assim Tem esse daqui Que é o poema original Do The Dark Man do Stephen King Então eles trabalham com essas edições Sempre capa dura Sempre umas edições muito bacanas também Esse cantinho daqui é meu cantinho favorito São uns livrinhos que eu acho que é um xodó São maravilhosos esses livros daqui E também tem curiosamente um Aquaman aqui Essencial São algumas HQs famosas do Aquaman Por incrível que pareça Aqui também então Minha coleção de livro de saúde financeira Então tem Um do Samidana Gustavo Cerbassi Outro Gustavo Cerbassi Da Patrícia Lages também Bolsa Blindada Queridíssima Patrícia Lages Virada Financeira Um Arte da Guerra Então aqui esse cantinho daqui Vocês viram mais umas coisas Alguns livros de autoajuda também Algumas coisas que eu uso mais pra fazer texto também Aqui embaixo Que eu acabei não mostrando Tem essa coleção daqui Que é do Gabriel Garcia Marquez Que eu recomendo bastante também É um puta de um escritor Muito bom Tem essa versão maravilhosa aqui De Drácula Olha isso Mano Olha que sinistro esse livro daqui Você é louco tio Essa daí foi a minha coleção de livros Se você quiser mais vídeos Com indicações de leitura Vou deixar dois vídeos pra você Um na minha esquerda Um na minha direita E se você ainda não é inscrito Aqui no nosso canal É só clicar aqui ó Pra se inscrever E é nóis Valeu E é só clicar aqui ó E é só clicar aqui ó E é só clicar aqui ó